A transcendência é uma coignição, coincidências, sala escura velando a comunicação, luz é informação. O Máquinas, sistema operacional consciência, sinapses, sons, imagens, fagulhas no tempo e espaço, espiral, funil, ampulheta, gota, cristal. Nascer digital, um peixe mergulha no aquário, dimensão, imensidão. Nascer digital, um peixe mergulha no aquário, dimensão, imensão, 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 imensão. Nascer digital, um peixe mergulha no aquário, dimensão, imensão, imensão, imensão. Uma boa!